Doutor, está escrito na Bíblia que é melhor a casa do luto do que a casa da alegria, porque é nela que você reflete. Eu tive que vir em um sepultamento aqui em Americana, uma pessoa bastante idosa, já 95 anos, e quando a pessoa vai embora com essa quantidade de anos, eu tenho certeza que é para agradecer a Deus por ter existido. E embora estejamos no cemitério, eu vim onde está enterrado o doutor Zé Esturaro. Poucas pessoas talvez vão se recordar, os mais jovens, mas os mais antigos com certeza saberão quem foi o doutor Zé Esturaro. Uma pessoa que lutou pelas guardas municipais, quando as guardas municipais não eram, nem em sombra do que é hoje, não tinha regulamentação. A polícia militar às vezes levava a guarda municipal preso por usurpação de função pública e este homem foi um guerreiro. Eu, a exemplo de tantos outros que prestigiam a história, eu acredito que quem não sabe de onde está vindo, não sabe para onde está indo. Por isso, embora não usual, incomum, aqui no túmulo onde está enterrado o doutor Zé Esturaro, eu quis prestar esta homenagem. Neste cemitério também está enterrado outras pessoas famosas, como o Zé Rico, da dupla milionária Zé Rico. E tenho certeza que o nome do cemitério, o Cemitério das Saudades, como tantas cidades têm, uma rua chamada Rua das Saudades, ou Avenida, Avenida das Saudades, onde fica um cemitério, aqui em Americana também tem. E tem um herói, foi herói no exército, foi herói das guardas municipais e, quiçá, fique eternizado nas nossas memórias como uma pessoa que fez com que as guardas municipais evoluíssem, acreditou quando ninguém mais acreditava. Às vezes a gente conta a história só a partir de nós e é preciso lembrar desses heróis do passado. Que Deus tenha, doutor Zé Esturaro, em um bom lugar, que sua alma repouse e que a gente possa seguir os passos desses que foram visionários, viram, enxergaram, acreditaram, antes mesmo que pudessem tocar. O Aldizem dizia que aquilo que você pode imaginar, você pode alcançar. E a Bíblia Sagrada, lá em Hebreus, diz que a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas que se espera. Que a gente continue tendo credibilidade para atuar como guardas municipais e que a gente evolua até lugares inimagináveis. e quiçá alguém um dia se recorde dos nossos nomes, porque a vida é muito boa e sempre vai dar certo.